Tatuagens de braço fechado para homens Tatuagem de braço fechado masculina para se inspirar Um dos melhores lugares para fazer tatuagem é em seu braço Pois você pode contar com a vantagem de que em ocasiões especiais ou em trabalhos que exijam um vestimento formal podemos usar uma camiseta com mangas compridas Qualquer que seja tatuando e manter suas tatuagens longe de olhares indiscretos As motivações pelas quais o homem decide fazer uma tatuagem no braço fechada são definitivamente variadas As tatuagens no braço podem representar desde um símbolo com profundo valor emocional até uma decisão precipitada que pode ou não resultar em repetimento Por isso é que você deve pensar muito antes de fazer uma Se você está decidido a fazer uma tatuagem no braço e está buscando ideias Hoje eu vou mostrar para você 57 ideias masculinas para fechar o braço para você se inspirar Tatuagem de braço fechado para 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 tudo tá gostando Se você está gostando do vídeo deixe o joinha abaixo Bora comigo seguir o vídeo Algumas curiosidades sobre tatuagem Você sabia que existem mais mulheres tatuadas do que homens? Sim, isso que mostra um censo feito no Brasil e Estados Unidos entre os anos de 2011 e 2015 Hoje é praticamente possível tatuar qualquer parte do corpo como olhos, pálpebras e até órgãos genitais Mas é claro, tudo isso é indicado com um profissional A maioria das mulheres tatuadas no Brasil tem entre 19 e 25 anos O primeiro censo de tatuagem feito no Brasil na feira de tatuagem 2013, 2014 e 2015 mostrou que 48% das mulheres pesquisadas eram entre a faixa etária em 19 e 25 anos Mulheres tatuam mais as costas, pés e nuca Já os homens tatuam mais os braços, as panturrilhas e a canela de acordo com o censo feito em 2013, 2014 e 2015 na feira de tatuagem E aí está gostando? Qual é a sua tatuagem preferida? Já tem alguma tatuagem no corpo? Deixe nos comentários Caso todo mundo goste de comentar Agora que você já conhece um pouco mais sobre o universo da tatuagem Caso esteja planejando fazer uma ou mais uma Deixe nos comentários Qual é a sua próxima tatuagem Qual parte do corpo você irá tatuar Vai ganhar coraçãozinho E com certeza pode inspirar outras pessoas Qual é a sua tatuagem? 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 Tchau, tchau.